Música Americana, Aparecida, Araraquara, Havaí, Cajubi, Jaú, Macatuba, Penápolis, Pindorama, Tapiratiba, Uxoa e Vargem Grande do Sul. Doze cidades, doze histórias, doze certidões de nascimento dos municípios paulistas, constituído por meio de leis que foram aprovadas na então Câmara dos Deputados do Estado de São Paulo, nome da Assembleia Legislativa à época. Houve uma preocupação em buscar imagens e documentos, tanto que a gente aqui tem todos os processos documentados e em exibição também. Então não são só as fotos, a gente mostrou no papel também uma sequência de documentos. Ainda na chamada República Velha, distritos e freguesias que pleiteavam emancipação tinham que provar ter uma população de 10 mil habitantes, ao menos 100 construções e renda anual nunca inferior a 20 contos de réis. Na República Velha foram criadas cerca de 150 cidades e tem todos os processos de emancipação aqui. Nós batemos eles e encontramos doze que traziam, além da documentação, essa preciosidade das fotos. Foi lá atrás, na Constituição de 1891, que o território paulista ganhou um novo desenho, com os municípios na base da organização estadual. Aparecida já era um centro de peregrinação e é das cidades a que tem mais registros fotográficos. A cidade de Uxoa nasceu da vontade de emancipação do antigo distrito desmembrado de São José do Rio Preto, cidade do deputado João Paulo Rilo, do PT. É uma cidade que tem um charme diferenciado mesmo e a gente vê a história aqui agora, essa recuperação por parte da Assembleia, de um breve histórico e de imagens, é muito importante. Ao inaugurar a Mostra Cenários, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, agradeceu o empenho da equipe técnica responsável e sugeriu o aproveitamento de espaços do Palácio 9 de Julho para, no futuro, criar um centro cultural. Neste espaço aqui e também no andar monumental, no hall, acima do hall monumental, em todo o entorno, outras obras de arte possam ser expostas. Os textos explicativos são narrados e captados pelo celular via código de barras. A Mostra Cenários também está disponível na internet, no portal da Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br barra cenários. A Mostra Cenários.